Eu escrevi um livro que é o Dicionário dos Valores. Ele está publicado em várias línguas. E me perguntaram uma vez, num debate sobre esse Dicionário dos Valores, qual é o valor fundamental? Nunca me tinham perguntado aquilo, não é? Eu estou a fazer uma pergunta retórica, não é? Eu fiquei um bocado parado e disse, olha, eles são todos importantes. Sim, mas um que... talvez a coerência. Porque se eu digo uma coisa e faço outra, se eu penso uma coisa e haja o contrário, eu tenho que ser coerente. E a coerência é um defeito, é curioso. Mas é um defeito que é um valor. Porque ser coerente é agir acreditando que aquilo que nós definimos como certo, está certo. O que é um pressuposto que pode estar errado. Sobretudo incoerente com a cultura que nos impusaram. Quando nós a reproduzimos, estamos a ser coerentes com aquilo que fizeram de nós. Aquilo em que acreditamos é aquilo que nos fizeram acreditar. Então, tendo a haver alguma disrupção, tendo a haver algum corte, uma ruptura, e a partir dessa ruptura é que nós podemos definir o que é isso de coerência. Mas eu sei que quando escrevo num projeto educativo, vou fazer os meus alunos autónomos, por coerência eu tenho que ser autónomo, senão não dou aquilo que eu não tenho. E para ser autónomo, eu não posso ser diretor de escola. Por exemplo, tem de ver de audiência e hierárquia, não é autónomo. Para ser autónomo eu não posso ficar sozinho em sala de aula. Isso traduz-se em prática. Porque sozinho em sala de aula eu não sou autónomo. Eu sou autossuficiente, individualista. Transmito o contrário da autonomia. Transmito a heteronímia. Então, para mim, essa coerência é um pouco difícil de definir, mas é o valor dos valores. O Paulo Freire fala disso. Deve ser tão próximo daquilo que se pensa, daquilo que se faz. Porque nós estamos sempre desajustados, somos esquizofrénicos. Porque não ser esquizofrénico é ser suicida. Porque nós estamos sempre desajustados, somos esquizofrénicos.